A notícia vazada sobre a situação de Galopo chamou a atenção no São Paulo, ao surpreender a todos. O meia-atacante encontra-se em processo de recuperação de uma contusão. Sejam bem-vindos ao canal! Já deixe seu like e se inscreva para acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Que jogador incrível é Juliano Galopo! Ele brilhou nos primeiros jogos da temporada do São Paulo, se destacando como um dos principais nomes do time. Com uma sequência de jogos entre os titulares no Paulistão, o meia-atacante foi o artilheiro da competição, conquistando a confiança dos torcedores e do ex-técnico Rogério Ceni. Mas infelizmente, durante as quartas de final do estadual, contra o Água Santa, Galopo sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. O diagnóstico foi de rompimento do ligamento cruzado anterior, o que significa uma longa recuperação pela frente. Após cirurgia e previsão de retorno somente para a próxima temporada, a notícia recente de que o argentino está se recuperando bem é animadora. Galopo tem surpreendido o departamento médico com sua recuperação rápida e eficiente. Com boas chances de voltar aos campos ainda este ano, entre agosto e setembro, ele está determinado a se recuperar o mais rápido possível e voltar a brilhar pelo São Paulo. Mesmo que a contusão normalmente exija oito meses de recuperação, o jogador está motivado e confiante para retornar logo, respeitando as orientações médicas do Clube Paulista. Estamos torcendo por você, Galopo! Então, torcedores, gostaria de ver logo a volta do Juliano Galopo? Deixe aqui embaixo a sua opinião.